A Harley Davidson lançou uma nova Sportster e a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é assistam o vídeo que eles fizeram pra anunciar essa nova moto. Um vídeo de 27 minutos que dá gosto de assistir. Meu nome é Hugo Renault, sejam bem-vindos ao Motoroman News, nosso quadro de notícias que conta com o apoio do Petronas Sprint, um lubrificante pensado pra atender os motores das motos que a gente tanto ama e que te ajuda sempre a ir muito mais longe. Bom, a nova Sportster recebeu o nome de Nightster e segundo a Harley Davidson do Brasil ela vai ser lançada aqui no Brasil também, lá em 2023. E o fato é que ela trouxe algumas novidades e pelo menos nesse primeiro momento parece que vai injetar um ânimo no público da marca. A moto usa o motor Revolution Max, o último propulsor desenvolvido pela Harley mas esse Revolution Max está configurado de uma forma diferente. São 975 cilindradas, diferente das 1.250 cilindradas do Revolution Max que equipa a Panamérica e a Sportster S. Isso aí já mostra uma abordagem diferente da marca em relação a esse produto. Outro ponto de destaque é a aparência do produto. Talvez seja muito cedo pra dizer também, mas com a Nightster, mais uma vez a Harley preferiu seguir um caminho de uma moto mais arrojada, contemporânea, as rodas são de liga o chassi é feito de materiais leves, o motor e os chassis são partes da mesma estrutura é uma característica que é muito comum nas motos esportivas. Mesmo assim, ela agradou muito mais aos fãs da marca e aos fãs da Sportster que são quem realmente importa e ela ficou bem melhor que a Sportster S e pra ser bem sincero, bem melhor do que muita moto que está no mercado. Parece que a Harley conseguiu alinhar os elementos da sua moto clássica com o que o futuro pede e o mais importante que o futuro, o que o presente pede e isso é muito difícil de conseguir. E o vídeo sobre essa moto, o vídeo que eu comentei lá no início, você precisa assistir. Tem muita gente boa envolvida, Thunderbike, Speed Merchant, Dave Perowitz, Hyde Motorcycle toda essa turma são ou oficinas ou construtores ao redor do mundo que tiveram a oportunidade de transmitir a sua visão e a sua arte através dessa nova plataforma da Harley. Eu acho que isso já diz muito por si só a respeito dessa nova moto já faz um pouco mais de justiça ao nome, Sportster e já nos deixa muito mais animados, principalmente sabendo que ela vai vir pro Brasil pra gente poder ver ela e quem sabe, com um pouco de sorte, poder andar nela. A gente só precisa esperar um pouco, né, porque ela vai ser lançada em 2023. Lá fora ela foi lançada pelo preço de 13.500 dólares e que torna ela provavelmente a Sportster mais cara a ser lançada pela fábrica. Por efeito de comparação, uma 883 custa 11.250 dólares, uma 48 12.300. Se a gente converter esse valor hoje, o que não faz muito sentido por causa da instabilidade do real e também porque nesse valor a gente não tá contabilizando os impostos, aí seriam 63 mil reais. Eu acho que é esperança demais ver essa moto quando ela foi lançada aqui custando algo em torno disso. É mais provável que ela custe 80 mil reais, o que já é muito mais barato do que os 100 mil reais que a marca cobra pela sua moto de entrada aqui no Brasil atualmente, né? Qual que é a sua opinião sobre a Nainster? Você adorou ela? Você detestou ela? Conta pra mim, vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no Motorama, ativar as notificações e compartilhar os vídeos com todos os seus amigos que gostam de motos. A gente precisa muito dessa força pra conseguir continuar levando os vídeos e esses vídeos sobre os motos irem ao ar aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Abração! Tchau! 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 Tchau!